Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso... O papai fala. Canal! Uhul! Animação! Galerinha, hoje nós vamos para a Canela, que fica pertinho de Gramado, né? Isso, mamãe. Vamos. A Marta vai ser muito legal lá, tem um monte de coisa legal. Nossa, tem um monte de coisa. É, eu vi no celular da mamãe. Você viu? É, a Toto viu lá, já tá dando spoiler pra vocês. A gente vai pra Canela, é uma cidadinha do lado de Gramado. E vamos na maior plataforma de vidro da América Latina. É muito alto e eu tenho que me ajudar. Então, galera, lá é uma plataforma de vidro, você fica parecendo que está sem chão. Você olha o chão e você vê. Muito louco. A gente vai tentar gravar, porque a gente não sabe nada como funciona. A gente só viu na internet, não sabe se pode gravar, se pode entrar com câmera, né? É, não sabemos ainda. Enfim, a gente vai tirar foto pra vocês, mas se puder a gente vai gravar tudo, né? E tem aquele que passa por baixo. É, e a plataforma, embaixo, ela tem uma estrutura que chama... Que xingua o nome que eu falei pra você? A tempo também atrapalhando, mamãe. É, na verdade, é tipo uma montanha russa que passa debaixo da plataforma. É, sim. E a gente não sabe, acho que criança não pode brincar, né? Criança não pode ir. É, eu acho que não pode. Aí vai ter que ir um só, ou a mamãe ou o papai. Eu quero a mamãe, eu quero. Coloquem aí, escrevem quem que ficou mais com medo dessa plataforma embaixo. Vamos lá no comentário e ver quem que vai ficar mais com medo. Enfim, tem muitas coisas legais, então vocês acompanhem. Que nós vamos. Partiu, foi. Tem que medir pra ir no abusado. Eu só... Ai, mãe. É, faltando assim, eu só. Ai, deu. Tem que ter um metro e vinte. A Totô tem um metro só. Um metro certinho. Combinado? Vamos comer muito feijão? Olha o que encontramos aqui. Olha só, correndo do quartizinho. Meu Deus, você tá com medo. Que menininho. Então, segura esse, então. Não pode falar que morde. Mas esse tá um mansinho. Segura. Olha os bichinhos. Nossa, só tem muitos aqui, cara. Olha. Que bonitinhos. Olha só a mamãe brincando. Como é que chama isso, mamãe? Mamãe é mais criança que a filha. Como é que chama isso? Como é que chama esse brinquedo? Gangorra. Não sei. Gangorra. Olha aqui. Você tá nas alturas. Estamos na gangorra. Quem tá com a Totô? Ou, senta aí. Tem que brincar igual criança. Agacha aí e levantar. Vai. Tá com preguiça do quê, meu irmão? Vai, Totô. Desce lá embaixo, papai. E o papai não sabe brincar. Ah, é verdade. A Totô não faz peso. Ai, cansei. Cansou? Você não sabe brincar? Mamãe, você não sabe brincar? Você sabe que tem que abaixar e erguer igual a Totô. Agora, faça favor. Brinca certo. Vem, Totô. Vamos ver a mamãe sair? Vem aqui com o papai. Ela tá lá. Ela vai sair. Vem aqui. Depois ela vai entrar? Vai. Viu? Será que a mamãe vai ficar com medo? Ela não tem medo. Ela tem coragem. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como a gente, a Totô tá com a gente, não consegue ir ainda. Porque tem que ter um metro e vinte. A Totôzinha só tem um metro, né, Totô? Então, ela não pôde ir. Então, nós vamos revezar aqui. A mamãe tá indo primeiro. E depois vai o papai. A mamãe vai vir aqui e vai ficar com a Totôzinha. Ela tem muito medo. Ela tem muito medo? Vamos ver aqui o pessoal saindo. Totô, chegou. É a vez da mamãe. E agora? Galera, a mamãe já tá aqui na fila, tá esperando. Vamos ver se ela vai ficar morrendo de medo. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver ela entrando. Cuidado o papai pra ele não fugir, porque ele vai fugir na vez dele. Porque ele vai ficar com medo. Tá? O velho. Olha lá na frente, a mamãe. Moço, deixa sem cinto o primeiro aí. Dá um tchau pra mamãe. Nunca se esqueça. Vem comigo. Vamos esperar a mamãe sair. Vem, vem, vem aqui. Vamos ver ela. Vai vir aqui. Olha a mamãe chegando. Papai! Não chora. Se você ficar com medo, se cai o seu cinto, aí eu vou chamar o helicóptero. O helicóptero? O que você tá fazendo? Ligando pra ambulância. É brincadeira. É que o papai caiu. Você pode ir pegar ele? Tá bom, tchau. É mentira, galerinha. Ele não caiu. Não pode falar isso não. Ele tá lá. Vamos gravar ele chegando. Olha lá o papai são e salvo. Tchau, papai. Hora do lanchinho. Quem tá comendo coxinha? Nossa, essa coxinha tá muito gostosa, né? Qual nota pra coxinha? Nossa, muito boa. A gente tinha pedido uma pra totô, daí a gente comeu toda a da totô. O papai e a mamãe comeu toda essa coxinha. E daí a gente pediu outra pra você. Nós estamos comendo e já a gente vai embora. Daí a gente vai contar tudo pra vocês do que a gente achou do parque, né papai? Ó galera, aqui fica os lugares. A fila pra você ir na plataforma. E ali é a outra fila pra você ir no abusado. Aquele que você anda embaixo. E aqui tem uma lojinha com coisinhas personalizadas. E aqui tem o papai e a totô. E aqui tem uma praça de alimentação. Então você não passa fome. Você come coisinhas ali. Igual a gente, ó. Comendo coxinha. E agora está vazio. Mas você tem que vir antes pra não pegar fila. Estamos indo embora. Tchau, totô. Tchau, florzinhas. Tchau, vou deixar você aí. Eu vou deixar você aí. Tchau, papai. Eu vou deixar você aí também. Pode ficar se você quiser. Vamos ver se dá altura pra totô. Vai. Vai. Dá altura, aham. Vai, segura com a mão. Tá presa. Meu Deus do céu. Vai ter que ficar aqui, totô. Vai, totô. Você vai ter que ficar aqui. Vai aí. Eu passo pra ela. Ah, não passei. Ô, papai. Você tá com uma negação, hein. Olha isso. Eu vou embora de novo. Tô indo embora. E vou deixar a mamãe e a totô aí. Tchau. Galera, vocês estão vendo isso? Não vou encontrar eles. Eu vou embora. Eu vou deixar todo mundo aqui agora. Ah! Assustou? Que susto. Eu pensei que você tinha ido embora. Eu falei. Que pagada que eu ia embora, hein. Finalizamos o nosso passeio. Com quem? Com a totô dormindo. Queria falar pra vocês. Eu não sei se esse vídeo ficou bom, se o conteúdo ficou legal. Porque a gente não conseguiu gravar, gente. A gente não conseguiu gravar. A gente andando lá, não pode. Tem duas atrações principais. São a plataforma. Como que é o nome do brinquedo? Abusado. O abusado. E a plataforma não pode celular e câmera. Eles estão com um projeto pra daqui uns dias liberarem a entrada de celular. Porém, a gente chegou num dia que não podia. Então, a gente não conseguiu gravar pra vocês. Queria muito ter gravado. Fiquei sabendo, mas os borboletinhos falaram. Que se a gente reservar, ligar uns dias antes, a gente consegue fazer essa gravação. Mas a gente não sabia. A gente não sabia de nada. Então, a gente não reservou antes. Enfim. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. A plataforma dá muito mais medo do que o... Como que é o nome? Abusado. Abusado. A plataforma, pelo menos pra mim, deu muito mais medo do que o abusado. Abusado. O abusado é de boa, meu amor. É tranquilo. É tranquilo. Então, foi isso. É um lugar muito legal. Muito legal mesmo. A plataforma ficou 100 reais. Eu e o papai. Porque a Totô não pagou, né? E o abusado, a Totô não foi. Porque não pode criança. Até pode. Tem que ter 1,20m. Como vocês viram, né? E a Totô tem 1m só. Então, ela não foi. E 70 reais cada um do abusado. Então, foi isso. Nosso passeio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Muito like. Beijinhos de coração. Ai, que fofo. E ooooh, 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 ooooh. Voo! 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 Transcrição e Legendas por Quintal